bom dia família diretamente da onde eu passo mal não gravamos mais nada depois de ontem à noite e hoje cedo já se você passa mal e eu adoro hoje já vim dar um streaming aqui dona gente que eu trabalho é para vir no mercado mesmo eu preciso no mercado comprar papel higiênico o café nosso que já acabou e aí viemos no mercado tem que ter o mercado feia o mercado diferente aço que nós já fomos já que nós visitamos muitos mercados eu tô achando tudo que eu não achava nos outros mercados é uma calor coisa daqui até a limpezinha fininha do Brasil tempo que nós não acho que para pôr no feijão daqui você pode chamar o ambulância para levar eu vou levar vou mostrar um negocinho para vocês bem legal que eles têm aqui que é diferente a gente achou diferente um diferentão aqui que nós achamos pronto sem precisar tem a comida pronta olha aqui galera eu vou traduzir para vocês tá esse aqui é milanesa carne de panela esse aqui é panqueta e esse é torta esse batata frita olha isso e aqui já pega um frangão assado gente olha aqui o tamanho do frango de assado por 1.700 1.700 pesos cara eu acho que o lugar de levar carne para gente cozinhar eu vou levar já isso aqui e pronto compensa né ali eu quero as batatinhas mil e frita né gente menos de três reais e ao lado temos mais o que amor que nós amamos assado de empanadas olha isso essa de carne e tem gente comentou para nós que em alguns lugares são cara né agora fala aquela do Chile quanto tava lá uma empanada 2.500 quanta bandeja aqui com quantos 1.700 com três seis nove doze 1.700 olha aí galera e ó quentinha quentinha saiu agora a gente nunca mais quero sair da gente e além das opções ali quentinha tem aqui para você levar isso aqui é o que torta de tioco torta de milho que vai ser boa né aquilo ali tá parecendo um enrolado de matame tipo matame de frango com azeitona o ovo bem gostoso né acho que também um matame de carne gente olha nossa senhora você tá doido vamos trocar a carne essas variedades ó empanada de frango já fritinha aqui embaixo também essa salada aqui é maravilhosa 218 pesos o quilo dela a grama né 100 gramas é uma salada de carne muito boa carne macia torta já pronta 300 pesos que é 100 gramas também aqui também a outra parte de ensaladas olha esse aqui você tá com a zona de salada já leva o macarrãozinho pronto olha salada mista bem legal bem recheada por 862 pesos vamos deixar o valor aí em real para vocês é bem muito barato gente e outra coisa que você fez esse dia para nós lá que é o que fugiu o nome agora nhoque nhoque não esse aqui é ravioli 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 de carne ou de ramon e queijo esse aqui é de ramon e queijo e aqui ó macarrão nada também já assim galera a gente tá mostrando isso aqui meu amor né se você quiser uma comida meio rápido não dá para não comprar isso aqui sabe que é galinhada é mesmo já vem com a coxa de frango já é um arroz a interesse a galinhada né ali galera por 629 mas vamos falar as gramas né 400 gramas por 597 e aqui tem uma carlinha de panela já também meu você leva a gente fome que já e olha só que nós estamos aqui no mercado 1 10 sem almoçar mas tomamos café né aí ó pizzas e outro combo legal que nós vimos do lanchinho também tá pegando a estrada tomar o café da tarde ela ó dois lanches frios mais um refri por 699 pesos ou senão dois lanches frios também por 699 com a coca e aqui você já leva a sobremesa também que isso aqui é um flan fora o flan você tem a opção também de levar uma salada de frutas também equilíbrio é tudo na vida né gente tem como uma coca toma uma coca-cola quinhentos e quatro pesos e depois com uma salada de fruta isso nós não vimos em lugar nenhum um combo aqui ó ao todo vai dar 737 gramas por 2.321 você já comprou três pexão paletão assim isso aqui nós vamos ver em lugar nenhum galera sempre é um paczinho normal né amor é tanto tem o do queijo quanto quanto do presunto é né todos né todos os frios ó presunto também tablet de amor já dela também ó ó e aqui não é morta mortadela aqui é mortadela mortadela um paquizão legal né galera diferente do salame também olha do salame também quanto é o quilo de salame o quilo sai por 3.900 3.700 essas três coisas por 1.979 Diferentasso né isso são coisas diferentes que vimos aqui no supermercado bom tradicional queijo cremoso gente esse queijo é muito bom queijo cremoso é isso aí viemos no supermercado no mercado ver a primeira vez que nós vemos a primeira vez né e achou super diferente vamos só pegar um negócio assim ali nosso papel higiênico café eu vim só comprar papel higiênico água e café aí a gente vê coisa diferente ali ó você escolhe a fatia mulher já corta coloca para você na bandeja nossa muito lindo hein nos supermercados voltamos aqui para a praça onde passamos a noite a gente chegou nem mostrar para vocês de manhã o lugar gente olha incrivelmente as praças aqui mais uma vez estou repetindo a vez de novo gente mas é porque é top mesmo as praças encontrando esse outro lugarzinho aqui ó nossos amigos também estão viajando no rolezinho e aqui tem um teatro griego aí ó e o que que tem na frente aqui que é bem legal que eu já falei se todos os lugares tivesse sair né mundo avançado e tecnologia enfim se todo lugar tivesse aí para nós é aí aí é aqui nossa amiga heraldo aqui também deixa eu falar um negócio aqui garantindo uma aguinha aqui já olha a parte boa disso aqui ó aqui na Argentina tem tudo de graça não é tudo de bom esse lugar né não que país é esse a Nazaré e o heraldo estão viajando ali ó naquela van deles ali longe não existe aguinha e o que eu ia mostrar para vocês também que o wi-fi né só conecta no QR code aqui ó conexão vem aqui ler o QR code já está conectado e internet boa né internet ia mais ou menos não e a praça a gente deles aqui ó é uma praça fantástica olha muito bem cuidado jardim o lugar e eu tava conversando lá com o rapaziada que tem mais de cinco anos esse lugar aqui já né mais de cinco anos já é porque elas fecharam na pandemia né depois de abriram e restauraram né mais de cinco anos esse lugar aqui cara muito arborizado e gigante também né uma praça porque são quatro praças num lugar só aquela lá é uma essa daqui é outra e mais profeta lembra que eu disse que tudo junto gente é nome diferente de praças né nome diferente mas é uma praça só uma praça só dividida em quatro praças tão grande né e aqui eles consideram as praças aqui em Mendoza né é um ponto de encontro em caso de terremoto ele falou que é verdade isso é muito importante porque que as praças deles são muito bem cuidadas aqui na Argentina essa parte estão passando aqui em Mendoza e porque são bem arborizada bem bem cuidada porque acontece muito é aqui na região acontece muitos terremotos pequenos terremotos né tem vezes que você nem sente esse terremoto mas consta lá no gráfico lá o terremoto então quando acontecia esses terremotos as pessoas família vinham se reuniam tudo nas praças e aí logicamente as praças são muito bem cuidados como estão vendo ó aguinha fresca ali bebedor wi-fi e esse lugar é maravilhoso aqui ó para você vir passar com a família bora para esse pontinho tem um pontinho mais à frente ali tem uma rampa de skate ali a gente levar os os outros para brincar e tem um pouquinho mais essa praça gente a praça deles de verdade desculpa tá repetindo mas é muito boa é muito arborizada é muito cuidado e vale muito a pena chegamos aqui galera isso aqui é outra parte do do parque aqui da 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 praça né eu vou falar parque gente que praça né não é gigante agora então olha aqui ó espaço grandão conseguimos ficar aqui aqui tinha um pontinho marcado overlander não sei se pode ainda tem até uma tomada ali já o pessoal tava ficando a gente chegou aqui agora tem uma entrada ali ó o pessoal o pessoal tá entrando lá também ó tem carro ali também estacionado e vamos ver se poder ficar aqui beleza o pessoal vem tocar falar que não pode ficar nós saímos ó tem tomada tudo certinho já vimos marcado overlander pessoal dormindo por aqui mas não sabemos ali tem um ralph a pista de skate e vamos levar o skate está lá para andar um pouquinho ensinando o enzo andar de skate vamos ver ó todo esse espaço bem legal né gente outra coisa legal te mostrar para você estudar um zoom aqui olha as duas casas na frente ó sem portão sem cerca sem nada gente então quer dizer um lugar seguro né então aqui é o lugarzinho que vamos ficar aí conhecer ó botar as mesinhas aqui sentar ficar curtindo essa vista aqui na vista aqui de cima né só chique lugar né bora lá no skate vambora E aí show de bola é que antes para quem acompanha aí lá em São Paulo como que era em São Paulo que eu comecei com o skate como comecei a aprender só que aí já se passou um ano já e aprendi né mas agora já tô é vambora tá bom tá bom eu tô aqui no candor não já andou mas faz muitos anos né uns 5 anos é por aí mais e aí e aí e aí e aí e aí Nossa Mas foi bom Aê, vamos lá, dá a mão papai Vamos juntos, vai na mesma jogada, vamos juntos Prepara o skate Qual que é a posição melhor pra você, essa daí? Então sobe nele e dá a mão Ajeita ele aí Pronto, flexiona o joelho E vamos Sobe só um pouquinho, não precisa subir muito não Subiu, já tá voltando Aê, vambora Subiu, já tá voltando A cabeça sempre acompanhando onde você vai Subiu, já tá voltando Aê, Zazô Tá vendo? É muito difícil, flexiona o joelho e relaxa Sobe, isso, dá um impulsinho pra ele subir mais Joga o corpo pra frente, com o braço Isso, agora volta Show, concentra no que você tá fazendo Sobe Agora ele quase levantou Depois do nosso almoço Trazendo o Zazô aí pra treinar com a galera aí, ó Andar de skate Vamos afirmar esse negócio aí, rapaz Vai lá E agora, gente, tava vazio Agora já tá cheio de gente, ó A galera aqui curtindo A pista de skate Legal aquele lugarzinho, né? Show Bem arrumadinho Bem organizado Bem legal, galera Bora Bora, Zazô Hoje não vai sair aqui profissional de skate, hein? Ah, verdade Onde eu caí? Ô, meu joelho tá tudo machucado, gente A Jéssica foi pegar água no poço Foi levar uma mangueira Foi levar uma mangueira E agora a bola Não deu não Deu pra rir mesmo Ó, aqui tem um negócio de quadro de tênis Aqui, galera, ó Esse é o lugarzinho aqui Que tem uma pista pra correr Para treinar Piscina Ó, tem até piscinas, ó Tem até piscinas, ó A bola de graça 0800 Eu acho que não, gente Acho que aqui tem uma guarita, ó Atletismo e tal É aqui, acho que é do pessoal aqui da cidade, né? Que vem treinar e tal Por isso que não pode entrar com carro aqui Caso ou seja um sócio, né? É Mas fica aberto, tá o público, galera Também não tem nada Não vai olhar, mas tá entrando É, ó Aqui, ó Piscinas Será que pode mesmo? Se não for deles, vão falar mais tarde É Bom, tem uma torneirona aqui que já Dá pra pegar uma água Tá precisando pra tomar um banho Aí vem com o galãozinho Mas também é um mijinho de água Fica fraquinho Ixi, a piscina tá até verde Mas é fundo, ó Mas é só verão Só que eles viram isso aí, né? Mas é fundo, legal É É uma pista, velho Olha aí Só que não consegue dar mais uma volta? Não dá nada Eu não dou meia a volta aí Morro Vai dar pra ir de skate? Aí eu vou Chique, né? Mas não aguenta, amor? Dá uma vortinha Não aguenta, não Eu pelo menos não Ah, lá embaixo lá, ó Quadra de basquete Cara, é muito, muito bem montada E aqui, ó De tênis, ó O pessoal jogando ali É tênis, ó É muito bem montada E muito bem cuidado Imagina a grana que a prefeitura Não gasta pra manter isso aqui Investimento que não tem Gasto mensal Pra manter isso aqui limpinho Arrumado Organizado Porque vocês podem ver aqui, ó Ó, muito bem organizadinho O lugar, ó Tá vendo? Você não vê lixo jogado Não vê nada Muito bem cuidado E agora nós passamos ali Lotado de gente, né amor? Lotado Aqui agora é a hora Que o comércio tá todo fechado Porque aqui eles tem Lá em Mendoza Não tem a siesta A maioria dos comércios É corrido Mas aqui tem Então até o mercado Que a gente foi Meio dia e meia Fecha Daí volta cinco e meia Outra curiosidade Aqui Como vocês estão vendo Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, galera Ó, todos os carros parados aqui, ó Olha o tanto de carro Pra cá Carro lá pra baixo, lá E vai seguindo De todos os lados do parque Vocês veem a galera Tudo assim, ó Sentadinho com a família Conversando Tomando um mate Todo mundo ali, ó Tomando um matezinho Ó, a família que tá aqui, ó Tomando um mate Ninguém mexendo no celular Você não vê uma JBL Ligada, funcionando, ó Nada, nada Uma JBL tocando música E fazendo escandela E estourando Mas lá no skate Onde nós estávamos Eu vi que os grupinhos De adolescente Eles estavam Tomando um mate Tomando um mate Tipo, não estavam Tomando bebida Ou fazendo baderna Eles estavam Andando de skate De roller Que fala o outro lá É, patinhas E tomando um mate É isso aí Ó, você vê o casalzinho Ali também, ó Olha lá Tomando um mate, ó Tomando um mate, ó Tá vendo? Ih Que romântico, né? De boa Vamos lá Vou aprender a tomar mate De romântico Pra ficar romântico Não, a gente não precisa tomar mate não Não pode tomar tererê Só que a gente tentou já É muito amargo o mate Que acompanha nós Quando nós chegamos em Lula E nós tomando tererê Um calor da bexiga O povo tá doendo pra nós assim A gente tá mantendo Vindo aqui mais ao fundo A polícia fazendo ali, ó A blitz Parando as motos Olha lá, ó Parando geral ali, né? Mas o que eu queria mostrar pra vocês Não é a blitz não Eu queria mostrar pra vocês isso aqui Olha as casas Olha as casas da galera aqui, gente Tudo sem muro Na frente da casa assim, ó Tudo sem muro Tá vendo o jardinzinho Vamos descer mais pra baixo aqui, né? Nossa, mas essa casona aí Branca é diferente, né? Olha aí Diferente, né? E bonita, né, gente? Tá aberto Olha que casa linda Tá até um pouquinho saindo Linda, linda Essa avenida aqui, ó É cheia, cheia, cheia De casa bem bonita mesmo Vamos andar mais pra baixo aqui, ó E aqui pro lado de cá Que fica a parte do parque, né? Olha aí Ó o senhor tá goando O jardim dele lá Já é um portãozão mais adentro, né? Mas mesmo assim Tipo, não tem um muro Da frente da casa, né, amor? É diferente Lá você é direto na porta, né? É, ali você bate na janela O cara tá assistindo televisão na sala ali, ó Muito legal, né, galera? Diferente Nossa, cara, é muito Sinal que é seguro aqui, né? É, sinal que é seguro E que talvez dê pra nós dormir lá Naquele lugar, que é tranquilo A gente viu que essa praça aqui É cheia de câmera, né? É cheia de polícia Passa a polícia toda hora Câmera, polícia Olha essa outra aqui, galera Olha que legal Olha que linda essa garagem Lindíssima, né? Olha essa aqui Parece um castelinho À frente dela, assim, ó De tijolinho Olha que linda Eu gostei mais dessa branca, ó Acho que também é bonita, né? Bem bonitinha Bem tipo, sei lá Você vê que você tá em outro país, né? Sim Muito diferente assim, né? Ah, aqui acho que é uma Uma empresa já, né? Uma casa empresa Talvez é uma casa ao fundo E a empresa na frente É a rua de saúde Cuide de arte Vindo da avenida Dessa rua aqui agora, ó Mas essa casa de esquina também Que é bem bonita Olha que bonita essa casa E essa outra aqui também Que é chique, gente, ó Olha que casa bonita Olha a frente do jardim Na frente da casa, né? As casas aqui É tudo diferente, né? Parece casa de castelo Parece umas casas Dos Estados Unidos Ah, gente Mas imagina Limpar uma casa dessa Desse tamanho Vou ficar com a Maia mesmo Mas logicamente Não é o dono Que limpa a casa, né? Minha filha Ele não tem Pra limpar a casa não Não, mas vai saber Às vezes é a dona mesmo Que limpa É Sei lá Eu acho que não Gente, olha Se para que não para A gente já andou um monte já Eu tô até meio perdido já Bem segura É que depois do acontecimento Do mercado lá A gente fica com medo agora Fica com receio, né? Não é mais danada não Vamos embora Mas toda vez eu fico lá Pra cuidar E passear também E aqui é o ponto Do Overlander Onde ficam os motorhomes também E aí também é a mesma coisa Subindo aqui pra cima Aqui Onde nós estamos estacionados É uns baguazão Dos motorhomes aqui também, né? Uma toyotona E em cima é feito de madeira Tudo compensado naval, galera Muito legal, né? E aqui, ó Um parte de artesanato Nós passamos a noite Nesse cantinho aqui Dormimos aqui E agora durante o dia A parte de artesanato Aqui, ó Alfajores Olha que legal Olá, amigo Como você é? É Lego? Não é Lego É Lego, amigo, não? Não, é 3D Ah, 3D Ah, tem até a cadeira aqui, hein? É Tudo 3D? Ah, suporte de barcelona Ah, ué Buenas vendas pra você Graças Olha que legal, velho É uma máquina 3D Legal, essa máquina 3D Já é uma forma de renda, né, amor? Cara, não sei se é cara Essa máquina, se é cara Não sei Mas é uma forma de renda, né? Ó, pãozinho, bolachinhas Vinhos, azeites Ela é grande É Eu já vi vários vídeos dessa máquina Já viu? É legal, é diferente Bolsas artesanais Essas bolsas de reciclagem Livros Plantinhas Plantas Ó, pãozinho, bolsas de reciclagem Tô, pãozinho, bolsas de reciclagem E anoiteceu por aqui Hoje a gente comprou Olha o que nós compramos lá no mercado hoje Hoje tem sobremesa esse bolinho, galera 1.229 pesos Ai, delícia Fazia até menino de comer um bolinho assim E por cara, é o que? Sopinha Desfriou Está esfriando nos dias já Bora comer uma sopinha? É, meu negão Xixi no desenho O Enso comprou esse brinquedinho hoje pra ele aqui no Eu amei No parque, que é feito de Máquina em 3D Máquina 3D, né? Eles imprimem, gente Olha como é que a tecnologia está tão forte hoje, né? Deixa eu mostrar ele Aqui, ó Ele tem umas faquinhas fincadas nele É uma múmia Olha o rostinho dele Não dá pra ver, não foca direito Mas ele se mexe inteiro Tipo, a mãozinha é muito boa Ele é, como que fala quando o brinquedo se mexe inteiro? Articular Articulado? É Se move todo Se move todo Efeito, ó O legal disso aqui é que nós comprou de um casal Pagou 2 mil pesos Que um casalzinho estava vendendo Foi um outro pessoal Que a gente não acabou não filmando E... Cara, isso aqui é uma ideia muito boa Pra quem quer cair pra estrada Fazer uns chaveirinhos, bonequinhos Que tinha máquina grande e pequenininha, né? É Talvez tenha uma máquina dessa pequena Que dá pra pessoa fazer umas platas, né, Zó? Umas platas Uns brinquedos pro seu filho É, é isso aí E nós estamos aqui gravando conteúdo Mostra o nosso tripézão aí, amor Nossa, tamanho do trem aqui Tamanho do trem arrojado aqui Então, se vocês não nos acompanham no Instagram E na página do Facebook Corre lá Que tem muito vídeo legal lá, né, amor? É isso aí Estamos fazendo umas brincadeirinhas lá Pra descontrair também, né, galera? Pra não ficar focado só numa coisa Só estamos descontraindo aí com vocês Então acompanhem também no nosso Instagram Família Sem Destino Oficial e a página do Facebook Família Sem Destino Oficial Corre lá na página também Acompanha a nossa página lá Tamo junto Bora jantar Assistir um filme aí E a gente se vê amanhã Falaram pra nós esse filme que é muito bom O Acusado Vamos assistir esse aqui na série de Netflix E a gente se vê amanhã No café da manhã No café da manhã Se tiver café da manhã, né, amor? Que nós estamos pulando no café da manhã Tamo junto Bora comer essa sopinha Bom dia, família E logo nós cedo aí, ó Sessão de foto Dona Maia, galera Fazendo a sessão de foto aqui, ó Eita, Dona Maia Fique virada na molesta With you I can be sad With you Just take my hand And fly up through the dreams Where the skies are so clear With you I wanna stay with you I wanna stay with you I wanna stay with you